As crianças são o nosso futuro. Temos que protegê-las, dar-lhes segurança e paz. Temos que construir um cabo verde para e com as crianças, criando mecanismos de justiça para garantir e promover os seus direitos e protegê-las contra todas as formas de violência. Já nos unimos para denunciar este flagelo. Vamos agora dar as mãos para uma justiça amiga humanizada. Senar por instituições e procedimentos que defendam as crianças e as protejam. Este é o nosso compromisso. Uma justiça amiga da criança. É nosso direito, é seu dever.